Existe um grande cubi na cidade, que mora dentro do meu coração E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas eras que as imortais Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Cero, 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 c